Paz do Senhor, irmãos. Eu quero aproveitar a oportunidade que os irmãos estão já de pés e pedir para que os irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias no capítulo 5 e o versículo 9 de Lucas. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas no capítulo 5 e o versículo 29. Enquanto os irmãos encontram, eu quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me dando nessa noite honrosa. Agradecer ao nosso pastor que tem incentivado, confiado em nós e orado por nós. Obrigado, pastor. Nós que somos novos no ministério, precisamos passar por essas experiências e começa desde a planta dos nossos pés até o cabelo tremer. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça nessa noite para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração para o nosso coração essa noite. Amém? Então, eu quero ler com os irmãos esse versículo, que é base do nosso estudo. Pedir que os irmãos leiam junto conosco aqui, que diz assim a palavra de Deus. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Vamos repetir juntos, irmãos? E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Esse é o nosso estudo da série Evangelismo. O título que nós temos para o nosso estudo é Faça uma Festa para Jesus. Estudo de número 589-589. E na inspiração do pastor Brito... Francis Brito. Obrigado. E foi um estudo que edificou muito a minha vida enquanto nós estávamos sendo ministrados pelo Senhor através desta palavra. E aqui na introdução, meus irmãos, meus amados, acredito ser raro às vezes que alguém que não aprecia um convite para uma festa. Aliás, dependendo da cultura e principalmente a latina, acha-se sempre uma razão para festejar. Nós somos assim. Em algumas culturas, como a sueca, costuma-se fazer uma grande festa repleta de iguarias num funeral. O que pouco tem a ver com o mesmo evento em nossa cultura. Mas a Bíblia é sagrada. Nós encontramos um número muito grande de festas e celebrações das mais variadas possíveis. das quais nós encontramos variadas possíveis. Perdão, irmãos. Virei aqui o nosso tablet para enxergar melhor. Neste estudo, nós abordaremos a grande festa que o recém-convertido Mateus, o publicano, preparou para Jesus. E contextualizaremos estas lições para a nossa vida. Espero profundamente que você desfrute e juntos a apliquemos. A Levi e Mateus, dois homens e um homem, uma história de conversão. Teremos um proveito muito significativo se analisarmos, ainda que de maneira rápida, a biografia de Mateus. Isto nos ajudará no foco principal, que é a grande ação evangelística promovida por este em fazer uma festa para Jesus. Da origem, judeu de Cafarnaum, cidade onde havia um importante porto e rota terrestre entre as principais regiões e fronteiras internacionais de trânsito de pessoas e mercadorias. O seu nome apostólico e pelo qual era mais conhecido era Mateus, que quer dizer dom de Jeová. Alguns estudiosos acreditam que ele era irmão de Tiago, filho de Alfeu, mas não se pode confirmar a veracidade desta afirmativa. O seu trabalho, Mateus, como o próprio texto nos informa, era um cobrador de impostos. Analisando o assunto, descobrimos algo interessante. Na época, era a prática comum dos romanos ao abrirem vagas para um trabalho como este, realizarem uma espécie de leilão. A pessoa que desse mais dinheiro ficaria com a posição e, a partir daí, a posição passava de pai para filho hereditariamente. Também havia uma espécie de acordo entre os romanos e os coletores. O imposto para Roma era determinado valor, os coletores entre si combinavam e cobravam das pessoas entre este valor e um outro mais alto. E, então, eles ficavam com a diferença. A famosa e conhecida chamada propina. Sua reputação era famoso o publicano. Por terem seu trabalho diretamente ligado ao império dominante, atraíam perante seus compatriotas olhares de ódio e de rejeição. Mexa no bolso de alguém e você vai ver que bonzinho ele é. Desfrutando de uma posição de autoridade e com liberdade de aplicar uma tabela de imposto, a que mais achasse adequada para a ocasião, eram tidos ainda com maior desprezo. Com certeza, esse povo aí fazia parte do PT. Eram considerados como classe inferior de pessoas, tais como pecadores, meretrizes, escravos, incircuncisos, pagãos. E alguns estudiosos dizem que eram desprezados e rejeitados. Por esta razão, seus dízimos e ofertas nem eram aceitos. Também viviam afastados da vida religiosa no seu tempo. Muitos textos comparam o publicano ao pagão, a meretriz e ao pecador. Como nós podemos ver nas referências de Mateus 9, 10 a 13, de Mateus 18, de 15 ao 17, e de Mateus 21, do 31 e 32. Por fim, eles eram considerados traidores e inimigos dos invasores romanos. Mas, algo mudou. Nós vamos falar agora sobre a sua conversão. Todos os relatos que temos a respeito da conversão de Mateus são bem sucintos. Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, A palavra de Deus diz E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-o, seguiu. Nós vamos extrair, irmãos, alguns pontos deste episódio. Um, Jesus, ele não se importou em convidá-lo para segui-lo, mesmo em seu local de trabalho. Dois, Mateus imediatamente levantou-se e seguiu. E ele disse, e o seu trabalho? Parece-nos que a última coisa que Mateus se preocupou foi com o seu trabalho. Três, uma ação desta nos faz acreditar que Mateus já tinha um conhecimento prévio a respeito de Jesus. Com certeza, conhecia sua fama. Ele sabia quem Jesus era. Até porque, em seu ministério, o Senhor Jesus havia operado muitos milagres e houveram muitas conversões naquela região. Tudo somado, não era qualquer um que estava chamando a Mateus. Quatro, será que conseguimos imaginar como deve ter sido para Mateus ver o Senhor Jesus face a face? Olhar em seu rosto, ouvir a sua voz convidando-o para segui-lo? Como deve ter sido penetrante aquele olhar de Jesus? O que aquele olhar transmitiu é simplesmente inimaginável, pois as palavras de Jesus foram apenas seguem-me, 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 seguem-me. Porém, o olhar só Mateus pode descrever. Ele teve aquela experiência em ser mãos. E eu posso imaginar no meu coração como foi impactante para Mateus olhar em Jesus, vendo face a face, o pedindo para segui-lo, o convidando para seguir o Mestre. Você já sentiu este chamado na sua vida? Porque hoje você está aqui. Mas, a palavra de Deus está recobrando este momento em que você viveu a este chamado que Jesus fez para mim e para a sua vida. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está trazendo à nossa memória aquilo que Ele fez na minha e na sua vida para fazer com que esta chama seja novamente acendida. O olhar de Jesus ainda continua sobre cada um de nós. O olhar do Mestre ainda está olhando nos nossos olhos e descendo ao nosso coração para nos chamar para esta obra. Aleluia! Glória a Deus! Segue-me! Foi aquilo que Jesus falou para Mateus. Consideremos também que, mesmo sabendo quanto lhe custaria abandonar seu trabalho, ele atendeu o pedido de Jesus. Outros discípulos poderiam voltar a qualquer momento à sua antiga profissão, mas Mateus não. Mas o fato é, ele não hesitou, ele levantou e seguiu a Jesus. Há quantos de nós, irmãos, que viemos para Jesus e nós estávamos nas práticas mundanas e Jesus disse, olha, para tudo, porque daqui em diante eu mando, daqui em diante eu te faço os teus passos, daqui em diante eu guio a tua vida e nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas lá na frente, ainda o Senhor fez convites diferentes para aqueles que já vieram a Jesus e entregaram o seu coração, porque não para por aí a obra de Deus. O Senhor vai fazendo-nos crescer e há momentos em que o Senhor diz, olha, daqui para frente você não faz mais, ou melhor, daqui para trás você não faz mais aquilo que você fazia profissionalmente, porque agora daqui em diante você vai trabalhar no meu reino. E este é um chamado glorioso. Quando Deus nos chama para fazer a sua obra, o nosso coração às vezes não está preparado, mas aquele que chama garante. Aquele que chama você para esta obra, ele garante. Ele sabe que você não tem capacidade, mas ele ainda continua aquele que capacita e que chama para a sua obra fazer. E Mateus, ele pulou de desprezível homem para um grande evangelista. O texto bíblico não nos deixa claro qual foi a diferença de tempo entre os eventos dos versos 27, 28 e 29 de Lucas. Se analisarmos os textos correlatos dos evangelhos sinópticos, Mateus 9 e 9, Marcos 2 e 14, também não teremos esclarecimento ou detalhamento sobre o que aconteceu na sequência. Mas o fato é que uma das mais lindas lições de evangelismo que podemos extrair da palavra do Senhor está na ação daquele publicano Mateus. Observemos então, ele fez uma festa para Jesus. A conversão de Mateus, ela foi genuína. Não temos dúvida alguma disso. Se a primeira iniciativa dele for a fazer um banquete para Jesus, e não podemos afirmar com exatidão justamente pelo lapso temporal, e você vai entender bem isso. O fato é que Mateus preparou este evento especial. Ele queria receber Jesus de maneira honrosa e detalhe em sua própria casa, diante de todos os seus familiares. Nada melhor do que justamente preparar um banquete para Jesus. Vamos ao banquete. A vida social daquela época era um tanto monótona. Um banquete era um grande evento social e dispendioso, mesmo que fosse apenas para a sua própria família. Além disto, Mateus realizou este banquete em sua casa e convidou Jesus e seus discípulos para ali estarem. Isso nos indica que ele tinha recursos financeiros e que tinha uma casa grande para os padrões da época. Realizar um evento assim requeriria boa organização, seja quanto ao dia e horário, lista de convidados, confirmação e de maneira que fosse quase impossível a rejeição por parte de algum convidado. Também a acomodação dos mesmos, a refeição que ele iria servir. Enfim, tudo tinha que estar perfeitamente preparado para alcançar a expectativa desejada. Sabemos que assim foi. Os convidados fica claro no texto que a razão principal da realização da festa em si não era simplesmente para receber Jesus, se é que você pode entender simplesmente. O que Mateus estava interessado mesmo era de apresentar Jesus para a sua família inteira, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos seus conhecidos e até mesmo aos ilustres desconhecidos que eventualmente por ali aparecessem. Mateus, ele se esforçou muito para convidá-los para estarem juntos e ao ouvirem a palavra do Senhor Jesus. Mateus, na realidade, estava mesmo interessado em levar esta amizade a um outro nível, a um nível espiritual e eterno na pessoa maravilhosa de Jesus, para que os convidados estivessem juntos para sempre, como no Friends Forever. O sucesso da festa foi chegado o esperado dia. Ali estava Mateus que certamente com muita alegria recebeu Jesus e os demais discípulos. Seu intuito principal for atingido, a festa para Jesus era o banquete em si, com bela ornamentação e as iguarias que com certeza ali seriam servidas. O sucesso da festa para Jesus fora justamente a casa cheia de vidas da mais diferente classe sociais entre os mais desprezados e tidos como indignos pela sociedade da época e seus líderes que, by the way, ali estavam também. Marcos, no capítulo 2, o versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz e aconteceu que estando sentado à mesa, em casa destes também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores porque eram muitos os que tinham seguido e os escribas e fariseus vendo-o comer com os publicanos e pecadores disseram aos seus discípulos porque come e bebe com publicanos e pecadores que sucesso quantas almas quantos corações desejosos em ouvir uma palavra de vida e o senhor da vida ali estava rejeitados e marginalizados eles eram naquele dia a razão principal da festa Jesus sabia disso e com certeza o seu coração se alegrou com isso nós descobrimos com isso que Lucas 5 30 e 32 diz e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos dizendo por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores e Jesus respondendo disse-lhes não necessitam de médicos os que estão sãos mas sim os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento glória a Jesus quando afrontado ainda que indiretamente pois além dos traiçoeiros os escribas eram covardes atacando-o pelas costas ou seja através dos seus discípulos o Senhor Jesus interveio e mostrou-lhes a razão verdadeira da festa o chamado aos enfermos e pecadores ao arrependimento você acha mesmo que Jesus se preocupava com a sua reputação justamente diante daqueles que se achavam acima dos outros daqueles que se julgavam puros perfeitos modelos e dignos na realidade não eram sequer capazes de reconhecer o Messias que diante deles ali estava no capítulo 5 e o versículo 39 de João a palavra de Deus diz examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam que profunda lição para cada um de nós irmãos a verdadeira preocupação de Jesus era cumprir a vontade do pai para salvar os perdidos a quem ele tanto amou até o fim ou para sempre até hoje até hoje quer dizer para sempre em João no capítulo 13 o versículo 1 a palavra diz e os amou até o fim e até o fim quer dizer que o Senhor amou eles para sempre preparando a nossa festa para Jesus como sempre nos diz nosso pastor Joel Freire da Costa faça a sua lição de casa parafraseando eu diria Mateus fez e nós nós estamos fazendo há mais de um mês estamos estudando segundo a orientação do Espírito Santo este assunto tão belo nosso pastor tem com muito entusiasmo transmitido ao nosso coração esta orientação mas a questão é nós estamos recebendo e aplicando as nossas vidas com o mesmo entusiasmo ou existe alguma coisa limitando a nossa aplicação e dedicação profunda nesta área vital de nossa vida espiritual você pode fazer aí irmão irmã um exame introspecto daquilo que você está fazendo com tudo que nós estamos aprendendo de tudo aquilo que nós temos ouvido Deus falar através deste púlpito como está o nosso coração na preparação desta festa para Jesus Mateus estava fazendo e fez a sua parte o preparo da nossa festa para Jesus acredito que deve começar no testemunho de Mateus ele simplesmente parou tudo que ele estava fazendo e seguiu a Jesus para o que você está fazendo esqueça um pouco das coisas que se diz respeito a você mesmo e faça aquilo que o Senhor Jesus está colocando para nós fazer e faça aquilo que é a vontade do Senhor na sua vida a sua experiência foi tão marcante com Jesus que ele planejou algo extraordinário para trazer o maior número de vidas para ouvi-lo usou os recursos que ele tinha por exemplo a influência entre a família e os seus colegas de trabalho e através da amizade o conhecimento que possuía e com certeza fez correr a notícia no seu bairro e na cidade para que todos soubessem da festa para Jesus Marcos no capítulo 2 e 15 a palavra de Deus diz eram muitos e o tinham seguido sabendo que a qualidade sempre está nos detalhes vamos analisar os detalhes da festa promovida por Mateus em primeiro lugar os recursos Mateus usou sua casa seus servos seus recursos financeiros para promover este grande evento nós temos juntos recursos muito maiores do que imaginamos temos a igreja como um maravilhoso local onde podemos e na realidade devemos sempre levar nossos convidados no entanto não apenas a nossa casa pode mas deve ser um local onde as nossas vidas e famílias em Cristo possa resplandecer na nossa casa deve ser como um pedacinho do céu fica a dica quantas vezes nós nos reunimos em casa de pessoas queridas que amamos para um churrasco um café um chá enfim para uma refeição uma buchada de bola não, não gosto de buchada de bola mas uma feijoada uma costelinha bem assada ah, não é bom irmãos? quando nós nos reunimos poderíamos também fazer o mesmo para nós convidarmos como Mateus vidas para ouvirem a palavra do Senhor um testemunho da tua vida pode impactar muito a vida de alguém que você convida para estar com você num evento como esse agora imagine estes dois ambientes e outros mais como um parque um ginásio um salão de festa enfim ambientes que preparamos adequadamente para este grande evento sinceramente eu acredito que a festa para Jesus deve tornar-se um evento extraordinariamente importante no cumprimento de nossa tarefa de levar vidas a Jesus é boa e relevante toda a programação de evento e festa que realizamos na igreja mas nós precisamos nos concentrar muito mais na salvação dos perdidos no preparo da nossa festa para Jesus estaremos nos dedicando exclusivamente nesse foco os perdidos no que tange a ornamentação recepção interação louvores e a palavra devem devem ser pensados e dedicados as vidas que desejamos apresentar a Jesus e que necessitam de salvação muito importante também nossa preparação antes de convidar estes amigos quanto ao nosso período de jejum de oração e em cada detalhe de sermos ajudados pelo doce e amado Espírito Santo de Deus é ele que faz a diferença quando nós estamos preparando uma festa para Jesus nós sabemos irmãos que muitas vidas que estão perdidas nas garras de Satanás são impedidas e bloqueadas quando nós as convidamos há uma guerra muito grande quando nós nos propomos a falar de Jesus ou fazer um convite a um amigo nosso para vir a casa do Senhor nós sabemos quão grande é travada a guerra espiritual nas regiões celestiais e por isso é importante aquilo que o nosso estudo está nos ensinando nós nos atentarmos para jejuar orar como nós fizemos aqui no preparo do nosso Friends Forever nós estivemos juntos buscando a face do Senhor fazendo pela orientação do nosso pastor uma escala de jejum e oração e creio que os irmãos estavam empenhados nisso porque o que nós vimos aqui foi glória para o nome do Senhor Jesus Cristo mais de 80 pessoas vindo cultuar a Deus conosco ouvir palavra de Deus dos céus para os seus corações quantos deles foram impactados quantos deles ouviram e nós vamos ouvir lá na frente o testemunho daquilo que o evangelho de Jesus Cristo fez na vida deles cinco crianças irmãos aceitaram a Jesus como salvador isso não é glorioso nós não sabemos os desdobramentos desta obra mas ela está na mão daquele que tudo pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos faça a festa para Jesus Cristo aleluia você consegue pensar no resultado se tratarmos com seriedade este assunto levar as pessoas a Cristo para o receberem como seu salvador nos nossos eventos tais como as comemorações de Páscoa de Natal cantatas e tantos outros que nós podemos fazer consegue imaginar o resultado disso meu irmão por isso é tão importante nossa preparação e convite para estarmos juntos detalhe você acha mesmo que Mateus se preocupou com o quanto ele ia gastar veja que ele era uma pessoa altamente instruída sobre a questão financeira e não significava que ele gastou aleatoriamente ou desnecessariamente o que ele fez fez com graça com sabedoria e sabia o que e onde comprar havia planejado com dedicação e investiu bem para um grande resultado sobre a influência todos nós temos influência todos nós exercemos algum tipo de influência seja maior ou menor mas todos nós temos começando por nossa casa seja nossa esposa ou nosso esposo ou seu esposo filhos ou pais nosso núcleo familiar é a primeira ponte do nosso bom testemunho justamente ali meus irmãos quando eu estava nessa passagem eu me lembrei pastor que nós morávamos num lugar que eu acho que o senhor conhece lá em São Paulo na zona leste chamado cidade Aê Carvalho e nesse nesse bairro eu vivi desde a minha infância e eu me lembro que nós íamos para a igreja e nessa época o meu pai ainda não tinha carro e nós íamos a pé porque a igreja ficava perto e eu passava com os meus irmãos os meus pais para irmos a casa do senhor arrumadinhos de terno como é o padrão da nossa igreja e íamos louvar a Deus várias vezes nós passávamos na frente da casa de um dos nossos vizinhos e ele sempre acenava com a mão e nós dizíamos boa tarde ou boa noite dependendo da hora e eu não sabia mas tinha um jovem ali que namorava uma das nossas vizinhas e ele sempre também levantava sua mão e acenava e dava um bom dia e nós íamos para a casa do senhor e um dia irmãos nós fomos surpreendidos porque ele foi para a igreja e quando nós vimos eu sinceramente não o reconheci porque todas as vezes que a gente via ele ali na rua com com os amigos e a sua namorada ele estava num padrão meio largado então eu não o reconheci quando ele chegou na igreja mas eu me lembro que ele pediu oportunidade para contar um testemunho e quando ele pediu oportunidade de contar o seu testemunho ele disse olha irmãos eu quero louvar a Deus aqui pela vida da família do irmão Borges e da irmã Betânia eles passam eles passavam todo domingo na frente da nossa casa e eu acenava para eles e eles acenavam para mim e eles nunca tiveram que dizer nada mas no meu coração eu dizia para mim eu preciso voltar para Jesus ele era um desviado e eu me lembrei daquilo que é acredito que foi Martinho Lutero que disse fale as vezes sem palavras mas de testemunho e aquele dia nós glorificamos a Deus porque nós nunca dizemos nada para ele mas nós demos um bom testemunho de onde nós estávamos indo para onde nós íamos e ele através daquela nossa influência daquilo que nós estamos falando aqui da influência de ver-nos ir para a casa do Senhor aquele moço voltou para Jesus nós glorificamos o nome do Senhor eu não sei que tipo de influência você pode fazer meu irmão mas eu sei que Jesus já fez muito na tua vida e uma palavra tua de influência na vida de alguém que está junto com você participando da sua vida pode fazer uma grande diferença no reino dos céus para mais um pecador se arrepender ao Senhor Jesus Cristo e todos nós temos como diz o nosso estudo a influência começando lá pelo nosso lar segue de igual modo nossa influência entre os nossos parentes os nossos aparentados os nossos amigos vizinhos colegas de trabalho de classe na escola enfim seja aonde quer que for pois estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha como diz o apóstolo Paulo este fora justamente o público principal da festa que Mateus preparou esta influência nós podemos desenvolver também com ilustres desconhecidos chamando-os e valorizando-os mostrando o quanto são importantes para Jesus em João no capítulo 17 dos versículos 20 ao 22 a palavra de Deus diz eu não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu ó Pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste e eu deles a glória que há em mim e eu deles a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um estes ilustres desconhecidos passaram a ser um no Senhor como o Senhor é um em nós serão conosco herdeiros e juntos co-herdeiros de Cristo como está escrito lá em Romanos 8 e 17 aqui um detalhe importantíssimo como estamos nos preparando para recebê-los isso definirá nossa influência sobre eles também e por isso devemos recebê-los ainda melhor não sendo atenciosos somente com estes mas também com aqueles que já conhecemos e temos já uma influência estabelecida sendo exemplos a estes últimos assim nós multiplicaremos cada vez mais o amor de Cristo ao perdido pecador a este ilustre desconhecido você faz ideia da chamada que Jesus tem para a vida dele quanto de sua família e de seu núcleo de influência virão a Cristo por meio dele ou seja quando você ganha alguém para Jesus você não sabe o potencial que está ali para que o reino de Jesus ainda se desdobre mais ainda através desta vida é um efeito empírico é um efeito multiplicador glória a Jesus Mateus se tornou um grande evangelista porque alguém um dia o convidou Mateus fez também a notícia se espalhar era grande o número de pessoas ali reunidas hoje é claro temos diversos meios de comunicação para fazer o convite correr o globo mas nenhum meio jamais ultrapassará o convite pessoal e direto sem Instagram sem Facebook sem homepages e todos os recursos das mídias aquela casa se encheu naquele dia você já percebeu que mesmo algo que buscamos nas plataformas digitais é o resultado direto de uma indicação de uma pesquisa que ela já foi feita por alguém de alguém que já assistiu já comprou já comprovou e vai lá e coloca nas mídias sociais e na rede digital por isso o seu envolvimento pessoal com o convite da festa a festa para Jesus é que vai fazer toda a diferença não é uma responsabilidade da qual podemos correr nem delegar ao terceirizar nós precisamos nos comprometer entender a importância e fazer ecoar a nossa alma como fazia Davi com a sua própria alma lá no Salmo 103 ele expressa muito bem isso oh minha alma a responsabilidade é minha tenho certeza que nos surpreenderemos com o alcance de nosso envolvimento pessoal neste importante trabalho para Jesus concluindo façamos uma festa para Jesus nosso desafio é fazê-la mensalmente em nossos cultos nas nossas reuniões de departamento nas famílias cristãs em nosso lar onde quer que for possível e quando for possível quando não nos for possível devemos criar possibilidades para fazê-lo assim lá em 2 Timóteo no capítulo 4 versículos 1 e 2 palavra de Deus diz conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo não interessa como estiver a situação ao nosso redor se nós estamos felizes ou tristes não interessa aquilo que o Senhor Deus nos deu é muito precioso para nós guardarmos para nós mesmos vamos divulgar essa palavra vamos estar comprometidos em ajudar aqueles que estão longe do aprisco a se aproximarem de Jesus imagina o número de vidas salvas candidatos ao batismo vidas participando da Santa Ceia imagina o número de cada vez maior vidas nos demais eventos da nossa igreja se levarmos a sério esta questão de falarmos sobre fazer uma festa para Jesus com um novo propósito para a sua vida Mateus leva suas habilidades para a glória do Senhor e a salvação e edificação de muitas vidas sendo responsável segundo a história e tradição por um grande trabalho no Egito e lá na Etiópia ele começou lá na casa dele mas a obra de Deus se expandiu esplendorosamente através da vida de Mateus assim como Mateus o Senhor tem um novo propósito para muitas vidas um propósito para minha e para a sua vida e nós somos o canal que Deus quer usar para esta mudança deixe-se ser usado por Jesus propague esta palavra leve esta palavra não se detenha e não não se incomode não se não se sinta constrangido porque este mundo é isso que ele quer fazer quer nos constranger a respeito da grande verdade que já existe em nós a verdade da palavra de Deus faça a festa para Jesus porque festa porque festa porque festa vai ter é mesmo no céu quando cada um destes convidados que nós trazemos aos pés de Jesus aceitarem a Jesus vai haver festa nos céus amém